Oi pessoal, tudo bem? A nossa atividade de hoje, ela se chama quebrando ovo. Para essa atividade, nós vamos precisar de uma base, um martelo, se você não tiver um martelo em casa, pode ser também uma colher, e cascas de ovos. Bem, você pede para a criança colocar as cascas de ovos em uma base, aonde ela desejar. Depois que essas cascas estiverem colocadas nessa base, você vai pedir para a criança pegar a colher e quebrar a casca do ovo. Essa atividade, ela trabalha a coordenação visomotora, a força, a concentração e a paciência da criança. Sem dúvida, elas vão gostar muito. É mais ou menos assim, ó.